Obrigado, amor. Bonitão, como é que você faz para lembrar da sua bonitinha? Através da sua memória, claro. Que segundo diversos estudiosos, é a base do nosso conhecimento. Por isso, ela deve ser trabalhada e estimulada para que possamos acumular as experiências que utilizamos durante toda a nossa vida. Sendo assim, para não esquecermos de nenhum detalhe, vamos falar com o mestre em Neurocirurgia pela Escola Paulista de Medicina, o neurologista Antônio Flávio Yunis. Boa noite, obrigado por ter vindo tão elegante. Na sexta que eu vim sem gravata... Pois é, eu não te acompanhei, está vendo? Me pergunto desprevenido. Tudo bem, querido, muito obrigado por ter vindo. Esse é um quadro de muito sucesso, porque a curiosidade nos leva, às vezes, a entendermos certas coisas que, de outra forma, nem passaria pela nossa cabeça. Mas é tão curioso. Será que é esse mitos e verdades, então, é o leitmotivo do nosso programa hoje. Então, antes da gente começar, eu queria que nos fosse explicado o seguinte. Umas pessoas, de fato, têm mais memória do que as outras? Sem, sem dúvida, né? Tem, né? Você demonstrou agora, nesse exato momento, como você tem uma boa memória. Eu estava te observando. Por que você tem uma boa memória? Porque você faz o que você gosta. Isso é o principal, eu acho que é o fundamental na história, né? Você viver e vivenciar, gostar, admirar o que você faz, fazer com prazer. Você mantém a memória boa. É um dos macetes. Puxa vida! Porque, olha, eu vou dizer com toda certeza, sem medo de errar. Eu fiz a brincadeira ali, que eu adorava, que eu tinha orgulho da minha prodigiosa memória. Duas coisas. Primeiro, minha memória prodigiosa. E, segundo, fiquei assim, porque tinha me esquecido. Então, foi uma metáfora, uma brincadeira, mas, se é assim, eu devo, de fato, ter uma memória prodigiosa, ou ficar com a memória maravilhosa, porque eu faço exatamente o que eu gosto. Isso, pra mim, aqui, é o recreio. É o bálsamo da minha vida. É a minha alienação. Uma vez que eu não me drogo, isso aqui, pra mim, tem o mesmo efeito. Adoro isso aqui. Se isso vai ajudar que eu tenha a memória melhor, tanto melhor. É. Acho que as pessoas, em vez de usar droga, podiam muito bem fazer o que gostam. Claro. Aí não trabalham. Não precisa... Aí não trabalham nunca. É. Tá sempre gostando, fazendo uma coisa gostosa, aí fica ótimo, né? Bom, então vamos lá. A nossa história é só mitos e verdade. Então vamos lá. Mito ou verdade? Dormir bem faz lembrar mais? Sem dúvida. Sem dúvida. O sono, ele guarda o que você aprendeu. Ele joga pra memória remota, que a gente chama, o que você aprendeu. Então é no sono, na fase, alguma fase do sono, que você guarda, que você memoriza, põe lá no computador a gravação. Lá no HD. No HD. Então, é verdade. Quer dizer, dormir bem... Dormir bem e tem outro lance. Precisa dormir. Tá. Assim, tem pessoas que queixam de insônia. E o remédio pra dormir atrapalha, o sono atrapalha. Mas é melhor você dormir do que você ficar a noite inteira acordado. Perfeito. Tá. Vamos lá. Mito ou verdade? Eu ouvi muito isso. Videogame prejudica o cérebro? Não, não prejudica. Muito pelo contrário. Estimula até o cérebro. É verdade que não prejudica o cérebro. Então, se videogame prejudica o cérebro, mito ou verdade, é mito. É mito. Tá. Outro mito ou verdade. Exercício físico. Auxilia o raciocínio? Muito. Que melhora a condição do corpo, né? Eu tenho o exemplo do meu pai. Meu pai tem 94 anos, é totalmente ilustro. O meu tem 95, joga a chadeira comigo e ganha. E ganha. E meu pai deve conhecer você também. Então, tudo bem. Então, assim, primeiro que ele anda a pé. Certo? Segundo que ele come adequadamente. Sempre comeu. Não fumou, não bebeu. Então, tal memória, ele lembra de coisas que eu não lembro. Você vê que coisa engraçada. Só muda de endereço, então, nossos pais. Então, mito ou verdade, exercício físico, melhora o raciocínio? Sim. Verdade. Verdade. Outro mito ou verdade. Quem se diverte mais tem a memória ativa? Mito ou verdade? Verdade. Aquilo que acabamos de falar. Se você faz a coisa com prazer, uma cidade grande como São Paulo, hoje, a gente trabalha e esquece de divertir, às vezes. Ou trabalha muito, né? Mas a diversão faz parte. O prazer faz parte da vivência, da sua vida. E quem não tem prazer não vive. Ingrid, sabe que eu fico aí com essa história agora do prazer, do trabalho na minha cabeça? Porque é tão bom eu vir aqui pra televisão, eu me sinto tão bem, tão feliz, porque eu consigo, de fato, me alienar. Eu estou aqui conversando contigo agora, estou cheio de problema. Sim. Lá fora. Aqui, acendeu a luz, eu me esqueci de tudo. Que coisa maluca isso, na verdade. Mas isso acontece com a gente, eu também me sinto, o que eu faço, eu faço com prazer. E aí eu esqueço de tudo. Mesmo numa neurocirurgia complicada daquela, não tem problema. Pra mim, eu adoro fazer aquilo. É cada um com a sua loucura, né? Lógico. Bom, quantas informações interessantes, né? Eu vou pedir agora a você o seguinte, eu quero lembrar de tudo isso depois, mas olha só, nós vamos continuar depois do intervalo e você vai ficar me acompanhando. Porque ainda tem muito mais nessa noite maravilhosa de sexta-feira. E descontração e diversão você encontra aqui, nesse programão. Não me esquece, hein? Volto já.